A paz do seu irmão, meus queridos Levi, aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editar pela editora CPAD, lição de número 11, que está trazendo o título A Doutrina Deve Fazer Parte do Culto. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. E 2024, nesse primeiro trimestre, estamos estudando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nesse trimestre, nós já temos estudado dez lições e abrindo aqui o primeiro trimestre, nós estudamos Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número 2, nós estudamos a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, as falsas doutrinas. Na lição de número 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. Na lição de número 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Na lição de número 8, a sã doutrina. Na lição de número 9, a doutrina dos apóstolos. Na lição de número 10, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título O Cuidado com o Vento de Doutrina. E na próxima lição, que é a lição de número 11, que estaremos estudando no próximo domingo, no dia 17 de março de 2024, está trazendo o título A Doutrina Deve Fazer Parte do Culto. Texto Principal A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admonestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16 Resumo da lição A liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Texto Bíblico está registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 13, que nos diz O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou, quando muito, três. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam a... e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Introdução O culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs são cumpridas. Mas, em parte, o louvor, em parte, o louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. O culto cristão tem as suas normas, pois, pela sua palavra, Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo, mesmo nas diversidades pessoais e culturais. A ordem do culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das escrituras no culto a Deus. No primeiro tópico vai trazer o título A Ordem do Culto. No primeiro subtópico, Liturgia Cristã. No segundo subtópico, Ordem no Culto. No terceiro subtópico, Elementos no Culto. No segundo subtópico, traz o título A Diversidade do Culto. No primeiro subtópico, Oculto. No segundo subtópico, Diversidade no Culto. No terceiro subtópico, Unidade na Diversidade. No terceiro subtópico, traz o título A Exposição das Escrituras no Oculto. No primeiro subtópico, Exponda as Escrituras. No segundo subtópico, Louvores que Pregam as Escrituras. No terceiro subtópico, Pregando as Escrituras. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de Nuno Onze, está trazendo o título A Doutrina deve fazer parte do culto. Qual o crente com o menor grau de conhecimento que possa ter, que negaria a importância e a centralidade do culto na vida de um cristão, assim como de uma igreja? A expressão culto é ampla e abrangente, pois diz respeito a todos os religiosos de reverência e divindades. E isso ocorre em todas as religiões do mundo, e não somente ao âmbito cristão. Portanto, de início, é preciso deixar claro que o objetivo aqui é o de analisar a doutrina bíblica dentro do contexto do culto estritamente cristão. Isto é, segundo os padrões estabelecidos nas Escrituras. Um culto genuinamente bíblico, como o objetivo de adorar ao único Deus verdadeiro, também carece de normas. Isso porque os que nele estão envolvidos são homens com as suas devidas limitações. Destaca-se aqui que um em um culto a Deus pode ocorrer os mais variados fatos, desde agradáveis até os mais inesperados e desagradáveis, como se vê nos seguintes exemplos bíblicos. Primeiro, a causa de Caim ter matado o seu irmão Abel foi a inveja que brotou a partir do ocorrido durante a oferta a Deus, ou culto, em que a de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada pelo Senhor, conforme lemos em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 8. Segundo, foi em um ambiente de culto que Ananias e Safira mentiram e foram punidos pelo Senhor com morte, conforme registra Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Terceiro, em um ambiente de culto de oração, Pedro apareceu tendo sido liberto milagrosamente da prisão. Vemos o registro em Atos capítulo 12, versículo 1 a 17. E quarto, foi em um culto que aconteceu a ressurreição do jovem Êutico, registrado em Atos capítulo 20, versículo 7 a 20. Há muitos outros registros históricos na Bíblia que confirmam que o culto possui em si uma dinâmica que pode trazer benefícios ou não aos que estão envolvidos com ele. Daí a necessidade de cuidados específicos e especiais para que o seu propósito espiritual seja, de fato, alcançado. Portanto, é preciso saber que Deus deseja e deve ser adorado. Como isso deve ser feito corretamente? Caso contrário, a luz das Escrituras, isso é grave, ou até mais grave, do que a ausência da adoração. Destaca-se aqui que o próprio Senhor Jesus afirmou que a adoração deve ser dada somente a Deus, conforme o registro de Mateus capítulo 4, versículo 10. Fica claro, portanto, que o centro de todo o culto, assim como o da adoração, é invariavelmente Deus. Ou seja, isso não se negocia em hipótese alguma. Devido à importância do culto para o cristianismo, bem como das suas formas, Existe um lugar especial para a doutrina, que além de ensinar sobre o culto em si, as suas formas e os seus elementos também devem fazer parte de todo o seu desenrolar. Ou seja, devem fazer parte do culto. Sendo assim, esse capítulo dedica-se na abordagem sobre esse tema, com base nos seguintes pontos. Primeiro, a ordem do culto. Segundo, a diversidade do culto. E terceiro, o lugar da exposição das escrituras no culto. Primeiro tópico, a ordem no culto. O apóstolo Paulo trata sobre a ordem no culto em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Observe que existe doutrina dentro dos elementos expostos por Paulo ao tratar sobre o ajuntamento de cristãos no culto, mas isso será tratado mais adiante, já que o propósito aqui é o de observar inicialmente sobre a ordem no culto, e a esse respeito, atente para as seguintes partes do versículo. Que fareis, pois, irmãos, e faça-se tudo para edificação? O apóstolo demonstra preocupação acerca da forma como os crentes devem conduzir o culto. Em primeiro lugar, ao formular a pergunta sobre como eles haveriam de proceder, indicando que o seu interesse foi o de ensiná-los a esse respeito. E em segundo lugar, enfatizando que o propósito de tudo o que ocorre num culto genuinamente cristão deve servir de edificação, caso contrário, deve ser descartado. Em dias em que o termo pentecostal, infelizmente, tem sido banalizado, é imperioso que se diga e que se defenda o fato de que o culto genuinamente bíblico e pentecostal não tem nada a ver com desordem, nem tampouco enfatiza a falta de razão. Pelo contrário, embora a liberdade da ação do Espírito Santo seja caro aos pentecostais, conforme 1 Coríntios 12, 6 e 7, no mesmo nível, os crentes de tradição pentecostal reconhecem e trabalham para que os seus cultos cumpram a orientação de Paulo para que o culto seja racional, conforme registra Romanos capítulo 12, versículo 1. Acerca disso, que seja sublinhado o fato de que, no dia a dia dos crentes pentecostais, um dos textos mais comuns quanto ao assunto é sobre os cuidados que se deve ter para que o culto seja bíblico e equilibrado, é o de 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Primeiro subtópico, liturgia cristã. Todo culto possui a sua liturgia, mesmo que ela não seja obedecida ou a sua presença seja desordenada. Antes de qualquer abordagem sobre culto, seja sobre a sua ordem, seja sobre os seus elementos, requer-se que se fale da sua liturgia. Em primeiro lugar, porque para que um culto seja considerado ordeiro ou não, ele depende de um padrão previamente estabelecido conforme a seguir. Depois, porque os próprios elementos de um culto são definidos pelo padrão a ser seguido, que, nesse caso, é a liturgia que se encarrega de fazer. Mas, afinal de contas, o que é liturgia e qual o seu papel dentro da organização e execução de um culto? Em linhas gerais, liturgia vem das expressões gregas leite, laos, povo, urgia, trabalho, ofício, culto, sentido é o de serviço ou trabalho público. Originalmente, não foi um termo exclusivamente sagrado, mas com o tempo passou a ter sentido de organizar o ofício religioso. Já no contexto bíblico, não somente o termo, mas em especial a prática da liturgia, foram usados para o serviço dos sacerdotes levíticos no templo de Jerusalém, culminando assim, e não poderia ser diferente no contexto do culto cristão. O serviço indica o propósito da liturgia no contexto cristão. Nesse sentido, Cristo é introduzido como centro de tudo isso. Em primeiro lugar, porque, durante todo o seu ministério, ele trabalhou em servir aos outros, mas principalmente porque ele alcança o ponto alto do serviço no seu sacrifício vicário. Essa explicação supracita é consoante ao texto bíblico em que Paulo insere as expressões rito e culto ao tratar sobre como deve ser o culto cristão, em Romanos capítulo 12, versículo 12, indicando que a liturgia trabalha no sentido de cooperar com a ordem do culto, a fim de que ele esteja de acordo com o padrão bíblico e assim agrade a Deus. Segundo subtópico, ordem no culto. Ordem no culto é um tema central de uma denominação evangélica séria. Portanto, é preciso um cuidado especial ao discorrer a respeito deste assunto, principalmente no que se refere às bases teóricas a ser usadas. Por isso, ao tratar sobre a ordem no culto à luz do contexto das Assembléias de Deus no Brasil, não há textos mais seguros do que a sua declaração de fé, que oferece o seguinte padrão acerca do culto. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas, e Deus fala conosco por meio de Sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Diante do que a Declaração de Fé das Assembléias de Deus explica sobre o sentido de culto, alguns pontos podem ser aqui elencados, tais como, Primeiro, o culto, no contexto pentecostal, é um dos meios mais legítimos de o crente estabelecer e manter comunhão com Deus. Segundo, o culto pentecostal tem o propósito de dar ao crente a oportunidade de manifestar o seu amor, reverência e obediência a Deus, por meio de práticas que são exclusivas de um culto cristão. Terceiro, o culto sob a perspectiva pentecostal também é marcado pela expectativa e crença de que, assim como o crente move-se em direção a Deus reverentemente, Deus também se move do mesmo modo por meio da Sua palavra e dos dons espirituais, a fim de falar com o seu povo. Está claro que o culto é uma resposta humana diante das suas consciências a respeito do ser de Deus e das suas obras maravilhosas. É exatamente por serem os homens que idealizam, organizam e prestam culto a Deus, faz-se necessária uma ordem preestabelecida para que o objetivo de Paulo seja alcançado, conforme se lê em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Decência e Ordem Em nenhum sentido tem relação a negligenciar a espiritualidade, a liberdade ao Espírito Santo e o fervor espiritual. Pelo contrário, é a ausência disso que caracteriza um culto sem a genuína espiritualidade cristã. Sendo assim, qual é o culto que agrada a Deus e que, do ponto de vista bíblico, pode ser considerado ordeiro? O culto que agrada a Deus e que pode ser considerado ordeiro é aquele que cumpre o seu propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do Evangelho. Isto porque é impossível que esses elementos estejam presentes e Deus não seja o centro do culto, seja na adoração, seja na exposição da palavra. O culto bíblico não é um culto enrijecido, estático ou desprovido de vida e de fervor espirituais. Ao contrário disso, o culto sob a perspectiva e o padrão das escrituras sempre será vivo. Afinal de contas, o Deus vivo é movido, é motivo, o centro e o alvo maior de todo o culto. Logo, seria incoerente um Deus vivo estabelecer normas para tornar a adoração a Ele em um culto morto. A ordem no culto é para normatizá-lo, a fim de que o Deus vivo seja adorado, com vida por meio dos seus elementos. Terceiro subtópico, elementos no culto, ou elementos do culto. Conforme a abordagem feita até aqui, a liturgia cumpre o papel de orientar previamente a ordem no culto, que, para ser colocado em prática, depende dos seus elementos. Sendo assim, a dinâmica de um culto verdadeiramente bíblico é composta dessas três partes, isto é, a sua liturgia, a sua ordem e os seus elementos, que juntos atuam para que o propósito de uma reunião cristã de adoração a Deus cumpra efetivamente o seu propósito. Depois de tratar sobre a liturgia e ordem no culto, é momento de fazer uma abordagem sobre os elementos que, conforme a Bíblia ensina, deve fazer parte de um culto aprovado por Deus. Uma das principais funções dos elementos do culto é o de proteger a igreja da influência mundana na liturgia dos seus cultos, tomando como exemplo a igreja primitiva, que, ao invés de ser influenciada pelas religiões pagãs do seu tempo, não somente as influenciou, como também deu novo sentido a algumas práticas cultuais, como se lê no dicionário Eclife. Em alguns exemplos particulares, o que parece mais provável é uma similaridade de terminologias, onde o cristianismo lhes dá um novo teor e significado. De volta ao texto em que Paulo abre a sua tratativa sobre a ordem no culto com a igreja de Corinto, ele afirma o seguinte, O que se conclui aqui, ainda que parcialmente, é que o culto cristão, além de ter o seu próprio padrão, tem os seus próprios elementos. Na obra O Culto e Suas Formas, o pastor Nemuel Kesley aponta para os principais elementos de um culto bíblico e permite que a igreja, na sua atualidade, não somente seja orientada quanto às formas de um culto bíblico, como também de perceber que muitos dos seus cultos têm elementos das reuniões dos primeiros cristãos. Isso, portanto, serve de segurança à igreja na atualidade, principalmente se considerarmos que esses dias têm sido caracterizados pela confusão e ausência da ordem, inclusive em ambientes de culto. Está evidente que o culto pentecostal, embora seja marcado pela liberdade a ser dada para a atuação do Espírito Santo, não só possui a sua ordem e os seus elementos, como também enfatiza que, na falta de um só desses elementos, o culto é considerado incompleto, como clara demonstração de organização e, principalmente, compromisso com o padrão bíblico para a sua realização. Segundo o tópico, a diversidade do culto. Os desafios que se impõem a uma igreja, inclusive no que se tange à manutenção e à fidelidade na liturgia e da ordem no culto, são muitos e eles não ocorrem somente de ações externas, mas também, de certa forma, principalmente como fruto da diversidade humana, sendo o principal fator para que se instalem a desordem no ambiente do culto. Por essa razão, a Bíblia dá atenção especial e ensina a respeito de como a igreja deve lidar com a diversidade do culto. A presente sessão é dedicada a tratar sobre os perigos que envolvem a má administração da diversidade, que é comum a todo culto. No entanto, essa abordagem será feita de forma positiva, isto é, apresentando intencionalmente a definição e o propósito do culto. A diversidade e o seu propósito, finalizando com uma análise sobre a importância de trabalhar a unidade em meio à diversidade. Lembrando que o bom uso da diversidade, com o próprio propósito de glorificar a Deus, só é possível pela ação do Espírito Santo e através da obediência à palavra de Deus. Primeiro subtópico, oculto. Antes de qualquer reflexão sobre a diversidade no culto, é imprescindível que haja uma compreensão do que realmente se quer dizer com o culto, pois isso depende de qualquer entendimento a respeito dos seus desdobramentos. A correta prática do culto e o bom uso das suas diversidades depende de uma definição acertada. Caso contrário, as suas práticas ficarão comprometidas. Qual é a origem e o significado de culto? Culto vem dos termos gregos latreia e leitardia, que possuem uma íntima relação com o vocábulo adoratio ou adoração. Cuja prática é essencial no culto cristão. Adorar é reverenciar, prostar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Logo, como a adoração está no âmago do culto, o seu propósito é levar o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus diante da pequenez humana e da necessidade de perdão e santificação. Cultuar, portanto, é entregar-se a Deus em serviço e adoração. O apóstolo Paulo tratou diretamente sobre o culto ao escrever aos irmãos da igreja que estava em Roma. Nessa abordagem, ele, além de falar sobre como o culto deve ser prestado, ele também ensina, ainda que implicitamente, que cultuar a Deus também é um ato de obediência e de reconhecimento à fraqueza de Deus e da sua obra pelos seus filhos. Além de ser um ato de gratidão, reconhecimento, reverência e obediência, o culto também cumpre propósito como o de aproximar o homem de Deus, instruir sobre o viver diário, promover uma consciência pura, estimular a uma vida moral e santa e promover momentos de comunhão entre os irmãos. Sendo assim, conclui-se que, em linhas gerais, culto é entregar a consagração e consagração a Deus como fruto de gratidão e de reconhecimento da sua graça, inclusive na sua diversidade. Segundo subtópico, diversidade no culto. Uma vez que já se sabe o significado e o propósito do culto cristão, qual é a forma adequada para que ele seja prestado? Conforme visto anteriormente, culto é entrega. Isso quer dizer que, ao participar de uma reunião de adoração a Deus, o crente deve ter em mente que a sua missão ali é a de oferecer algo ao Senhor. Trata-se de um princípio que o próprio Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, registrado em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Note que o Senhor menciona várias festas por Ele mesmo instituída, cada uma delas com as suas particularidades litúrgicas, mas o que todas elas têm em comum é que os que delas participarem deveriam aproximar-se com algo a ser oferecido a Deus, obedecendo aos princípios da entrega que é essencial no culto. A atitude de entrega é vital em um culto a Deus, mas não se deve entregar qualquer coisa. Pelo contrário, requer-se que a oferta seja integral e, de certa forma, sacrificial, em concordância com o princípio compreendido e vivido por Davi, segundo Samuel capítulo 24, versículo 24. Nessa mesma esteira está o princípio exposto em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz Tudo quando tiver a mão para fazer, faz-lhe o conforme as tuas forças. Isso quer dizer que agradar a Deus e servi-lo requer dedicação e intencionalidade no sentido de a ter ofertado de melhor. E nisso consiste a diversidade do culto, cumprindo assim o seu propósito de adoração, já que cada crente pode servir ao Senhor com a sua própria capacidade e com os seus talentos pessoais. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, Paulo reconhece e afirma que há diversidade de dons, mas ele também ressalta que o Espírito é o mesmo, indicando que a realidade da diversidade não significa divisão, distensão ou confusão. O que Paulo propõe-se a ensinar aos irmãos que estavam em Corinto acerca da diversidade dos dons espirituais segue na mesma linha de pensamento do que ele ensinou aos irmãos da igreja em Éfeso, acerca do que tem sido chamado de dons ministeriais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11, e Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Em ambos os casos, Paulo enfatiza que o Espírito Santo é a fonte tanto dos dons espirituais quanto dos ministeriais, sendo estes distribuídos à igreja com vista à sua edificação, não havendo sequer espaço para a ideia de divisão e nem mesmo de superioridade de um dom em relação a outro, haja vista que cada um cumpre o propósito para que foi designado. Com base nisso, não resta uma dúvida de que a diversidade de dons não é um problema para Deus, muito pelo contrário, ela é um instrumento constituído e operado pelo Espírito Santo, podendo ser vista e tratado como um recurso precioso. Entretanto, a administração da diversidade não é uma tarefa simples, mas requer sensibilidade, discernimento espiritual, motivação pura e objetivos sagrados, pois é somente assim que a diversidade no culto poderá ser bem conduzida, com a finalidade de que cada um, na sua individualidade, adore a Deus e sirva-o em sua igreja, inclusive com ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40 As expressões bíblicas que refletem a boa condução e administração da diversidade no culto são decentemente e ordem, usadas por Paulo para classificar como deve ser um culto genuinamente cristão. Registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40 O Espírito Santo é um ser ordeiro, que preza e trabalha pela harmonia, pela paz e pela constituição da ordem. Ele atuou nesse sentido desde o início, conforme registrado em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3. Desse modo, a decência e a ordem são exigências de Deus para o culto, exatamente porque essas qualidades refletem o seu próprio caráter. Portanto, mesmo na diversidade, o Espírito de Deus trabalha sempre no sentido de estabelecer e manter a unidade. Terceiro subtópico Unidade na diversidade Há muitas formas pelas quais a unidade na diversidade pode ser analisada à luz das escrituras. No entanto, aqui se propõe refletir sobre o eixo de três passagens bíblicas importantes, sendo elas Primeiro, o acontecimento da Torre de Babel, registrado em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 32. Segundo, o registro sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 47. E terceiro, o que forem salvos da grande tribulação e que comparecerão diante do trono de Deus, vindo de todas as nações para adorá-lo, registrado em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. No episódio da Torre de Babel, Deus espalhou os homens e confundiu-os com a diferenciação dos idiomas. Gênesis capítulo 11, versículo 4, 5 e versículos 7 a 9. Se os homens não conseguiam estabelecer comunicação na Torre de Babel, em virtude da diversidade das línguas, No dia de Pentecostes, foi o contrário, pois ao descer sobre os crentes que estavam no cenáculo, o Espírito Santo deu-lhes línguas espirituais de fogo, e à medida que os crentes falavam nessas línguas, os homens de todas as nações ouviam sobre a grandeza de Deus, cada um na sua própria língua, conforme registra Atos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Por fim, Apocalipse no capítulo 7, versículo 9 a 11, diz que no período do cumprimento final das coisas que estão por acontecer, um desses acontecimentos é o glorioso fato de que os povos de diferentes nações e com diferentes línguas comparecerão diante do trono do Senhor para reconhecê-lo como soberano. Note a escalada das referências aqui elencadas. O pecado trouxe consequências desagradáveis à raça humana, inclusive às más implicações da diversidade, conforme se vê na confusão da divisão dos idiomas. Entretanto, o que se percebe também é a capacidade que o Espírito Santo tem de promover a unidade na diversidade, com o propósito de que Deus seja proclamado e adorado, conforme o acontecimento da descida do Espírito Santo, atestando ainda que é firme a esperança de que, muito em breve, toda a diversidade refletida nos povos, nas nações e nas muitas línguas que existem no mundo, será convergida em direção ao trono de Deus para que ele seja reconhecido e adorado, mesmo com toda essa diversidade. Esses que comparecerão diante do trono de Deus são descritos em Apocalipse como herança de Deus, porção peculiar, escolhido dentre a multidão comum para ser o seu povo, com o propósito de que desfrutem do seu favor especial e para fazer para ele um serviço especial. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo escreve a seguinte verdade, Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa máxima do cristianismo resume em perfeição o fato de que, em Cristo, toda a diversidade cumpre o propósito em favor da unidade do corpo de Cristo, a igreja, especialmente no ambiente e no ato do culto a Deus. Sendo assim, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de unidade, ao menos nos dois aspectos. Primeiro, no objetivo maior do culto de adorar a Deus e edificar a igreja. E segundo, na manutenção da ordem e da decência no culto. Primeiro, escolhidos capítulo 14, versículo 40. Em Cristo, portanto, a igreja é unida e, pelo Espírito Santo, ela mantém a unidade na diversidade. Terceiro tópico, a exposição das escrituras no culto. Até aqui se tratou sobre a ordem do culto e a diversidade no culto, tomando como referência o que as escrituras falam e ensinam a respeito desses dois temas tão importantes para a saúde espiritual da igreja de Cristo. No entanto, além de ter a palavra de Deus como fonte de reflexão sobre o tema do culto ao Senhor, é preciso tratar sobre o lugar da mesma palavra de Deus dentro do culto. Qual é o lugar das escrituras no culto cristão segundo a própria palavra de Deus? Diante da constatação dessa necessidade, essa sessão propõe-se a discorrer sobre o lugar das escrituras na liturgia de um culto genuinamente cristão. Em um primeiro momento, pode parecer quase lógico pensar sobre o lugar das escrituras no culto. No entanto, se considerarmos o tempo de duração de um culto, tudo aquilo que é feito a partir da sua liturgia e o quanto é feito em torno da Bíblia, isso poderá não ser tão óbvio como parece e o quanto deveria ser. Com base nisso, na importância de ser dado um lugar de destaque para a Bíblia, é um culto e no fato de que, infelizmente, e salvo as devidas proporções, o seu lugar no culto tem sido negligenciado. Essa sessão propõe-se a tratar sobre o tema mais partindo de três aspectos fundamentais, sendo eles. Primeiro, a exposição das escrituras, com vista a exaltar a importância de que a verdade da Palavra de Deus seja propagada ao longo de todo o culto. Segundo, a utilização dos louvores como forma de difundir a Palavra de Deus e, consequentemente, a doutrina cristã durante o culto. E terceiro, a responsabilidade que o pregador tem de pregar as escrituras e ser fiel ao que ela efetivamente fala e ensina. Primeiro subtópico, expondo as escrituras. Quem, na condição de discípulo de Jesus, questionaria ou duvidaria do poder, da importância e da centralidade que a pregação das escrituras tem de ter dentro da liturgia de um culto verdadeiramente cristão? A Bíblia e a história confirmam que a pregação das escrituras tem a capacidade de produzir o que nenhum outro ofício o tem. Afinal de contas, o apóstolo Paulo afirma Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo 21 A exposição das escrituras feitas por Jesus aqueceu o coração dos dois discípulos que, juntos, lamentavam a morte de Jesus enquanto caminhavam na estrada para Imaús registrada em Lucas, capítulo 24, versículo 32. Da mesma forma, a pregação de Filipe ao Eunuco, mordomo de Candace, levou-o a um estado de consciência e entendimento das escrituras que nada o impediu de ser salvo e desejar o batismo em águas como sinal e confirmação da sua conversão. Atos, capítulo 8, versículo 29 a 40, perdão. Não há dúvida de que a exposição das escrituras deve ser central no culto cristão. Thomas Trask, no livro Manual do Pastor Pentecostal, escreve Porque Deus abençoa a pregação da palavra, porque a palavra é espírito. E quando pregada, fala ao espírito da pessoa. Diz Jesus, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. Deus não deu a sua palavra para ajudar-nos em tudo, porque passamos na vida, mas particularmente ela nutre o nosso espírito. A palavra é o pão da vida e o espírito é a respiração da vida. Precisamos de ambos. É por isso que, quando ouvimos a palavra, crescemos na fé. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. As palavras supracitadas exprimem verdadeiramente incontestáveis princípios no que se refere à função essencial da exposição bíblica, que é a de alimentar a igreja de Cristo e fornecer vida espiritual aos que creem nas escrituras. Não há como negar, portanto, a elevada importância da exposição das escrituras nos cultos cristãos, assim como a urgente necessidade de a igreja trabalhar pela disseminação de uma cultura em que, em todos os momentos e em todas as práticas litúrgicas dos seus cultos, a verdade da palavra de Deus esteja exposta. Nesse sentido, as Assembléias de Deus idealizam a busca e buscam alcançar o ideal de serem parecidas com a igreja primitiva, já que esta, conforme as palavras de Thomas Trask, pregou a palavra e foi através desse ato que Deus fez com que a igreja crescesse. Nós também devemos fazer o mesmo. Sendo assim, ao contrário do que muitos dizem, a igreja evangélica de tradição pentecostal tem a exposição das escrituras como algo central na sua liturgia. Fica aqui, portanto, o desafio lançado de aplicar a exposição bíblica em todas as partes do culto, inclusive nos louvores. Segundo subtópico, louvores que pregam as escrituras. Historicamente, a pregação é o método mais usado e conhecido na proclamação das verdades eternas da palavra de Deus. No entanto, é um erro restringir o processo de entrega da mensagem bíblica apenas ao ministério da pregação, pois, conforme se tem destacado, é preciso que a igreja adquira uma cultura por meio da qual a doutrina bíblica seja disseminada de toda a forma possíveis dentro da liturgia de um culto. Todo crente deve ser conscientizado de que há muitas formas pelas quais a verdade das escrituras pode e deve ser anunciada no contexto da igreja como comunidade de fé, já que, por ela, a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração dos presentes. Com base nisso, essa sessão aplica-se em mostrar que um dos instrumentos mais eficazes de compartilhamento da doutrina bíblica é o momento em que hinos são cantados pela igreja ou na igreja. A verdade de que os hinos de louvores ao Senhor não só podem, como devem ser de meios de transmissão da mensagem da palavra de Deus, confirma-se de diversas formas, mas principalmente porque se louvar ao Senhor cumpre o propósito de adorá-lo, que nesse caso implica reverenciar e reconhecer a grandeza divina mediante uma pura consciência a seu respeito, é por meio do que a Bíblia ensina. Por isso que todo esse processo torna-se possível. Portanto, exemplificando, note que a adoração geralmente está ligada da declaração de que Deus é Criador, o garantidor da eficácia da aliança de redenção, que o Senhor é digno, principalmente pela identificação dos seus atributos. Todas essas informações só podem ser acessadas à medida que se entra em contato com as Escrituras. Sendo assim, a igreja deve trabalhar para que os hinos que são cantados nos seus cultos reverberem a sua doutrina. Nesse caso, a arpa cristã cumpre com fidelidade esses propósitos, assim como outros hinos que seguem no sentido de que isso também seja considerado. A Bíblia tem de ser anunciada em todo culto cristão. No entanto, a pregação da palavra é uma tarefa inerente à missão da igreja, que não só merece, como carece de ser colocada em posição de destaque, principalmente porque é por meio dela que o Evangelho que salva é anunciado. Romanos capítulo 1, versículo 16, 1ª escritura, capítulo 1, versículo 21, e que a doutrina é ensinada. 1ª Romanos capítulo 1, versículo 15. Acerca da pregação do Evangelho, considere a ordem de Jesus e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Observe que Jesus é enfático em mostrar três verdades, sendo elas. Primeiro, o que fazer? Pregar. Segundo, como fazer? Pregar o Evangelho. E terceiro, a quem pregar? A toda criatura. Dentro desses três itens, destaca-se aqui a ordem de Jesus não só para que os seus discípulos pregassem, mas que anunciassem o Evangelho. O mestre não só ordenou o que fazer, mas como fazer, o que implica no compromisso que a igreja deve ter com a fidelidade na entrega da mensagem. Paulo enfatizou que a mensagem, a ser anunciada, não deve ser outra, senão a da cruz, que aponta para o Cristo do Evangelho, conforme se pode ler em 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24. Ele também afirmou que a mensagem que pregou, referindo-se novamente ao Evangelho, e que a igreja deve comprometer-se em anunciar, consiste no poder de Deus, e não de homens, conforme podemos ver em 1 Coríntios 2, versículo 4. Diante disso, tudo ao contrário do que se possa pensar, a autenticidade de um culto cristão está intimamente ligada à mensagem anunciada nos louvores e principalmente pelos pregadores. Afinal de contas, fidelidade é o que se requer dos ministros de Cristo. 1 Coríntios 4, versículo 2. Ser fiel é fazer aquilo a que foi designado e fazer. E a estes Deus procura e abençoa. Salmos 101, versos 6, Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Se a igreja deixar de anunciar a mensagem genuína do Evangelho, fatalmente passará a anunciar outra coisa, e que, em geral, são contrárias aos princípios da Palavra de Deus. Voltando para a conclusão, nos diz assim a conclusão. Essa lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando seu padrão bíblico. A ordem do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo, para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso, aprendemos a respeito da importância da ordem no culto, a diversidade e a exposição das escrituras. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 11, que trouxe o título A Doutrina Deve Fazer Parte do Culto. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui novamente para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 12, que vai estar trazendo o título Perseverando na Doutrina de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus. Tchau, 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 tchau.